Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Pois bem, ontem, contando o momento de gravação desse vídeo, estreou Falcão e o Soldado Invernal, essa nova série da Marvel aí no Disney+. Pois bem, a ideia desse vídeo é dividir com vocês um pouco das minhas primeiras impressões sobre a série e, assim, das minhas interpretações sobre o que foi posto até agora. A gente já vê em Falcão e o Soldado Invernal que o começo já sinaliza que é uma série completamente diferente de WandaVision. A gente já esperava isso e o primeiro episódio já colocou isso bem explícito. WandaVision começou, assim, trabalhando a questão do mistério, né? Uma série que começou de maneira até mais lenta, colocando aquela questão do filme em preto e branco, desafiando até a própria percepção da realidade, o que é real, o que não é, por que aquilo está acontecendo, né? E foi uma série sobre o luto. Já Falcão, Soldado Invernal, inicia como uma série de ação. Inclusive, há uma sequência aí logo nos primeiros minutos do Falcão que é uma senhora sequência, sim. Para mim, é uma das sequências mais bacanas quando a gente pensa em ação do universo cinematográfico da Marvel, sim. Uma sequência que seria assim, no cinema seria realmente sensacional. Ver em casa já foi bacana. Assistir aquilo no cinema seria até mais grandioso, né? Que é o Falcão no ar, lidando com o helicóptero de uma situação dentro de um avião, enfim, né? É, como eu disse, uma das grandes sequências de ação do universo cinematográfico até agora. Bom, e até o momento, nesse primeiro episódio, né? Falcão, Soldado Invernal se mostra como uma série que tem dois temas, dois grandes temas, né? O primeiro deles é o tema do legado. O Capitão América se foi. Ninguém sabe para onde ele foi, né? Ninguém daquele universo, né? Nós sabemos o que aconteceu porque vimos o Ultimato. Mas ele desapareceu, supostamente morto ou em algum outro lugar. Não há mais Capitão América. E ele deixou o escudo para o Sam, para o Falcão, que não se sente digno. Mas pensem bem, quem se sentiria digno, né? O Capitão é uma lenda, né? É a encarnação de tudo aquilo que é melhor nos Estados Unidos. Ele é uma inspiração. E sucedê-lo é difícil. Enquanto eu estava vendo a série, eu pensava no Weber, no Max Weber, no sociólogo, quando ele discutia sobre dominação carismática. O que é a dominação carismática para o Weber? Isso é interessante pensar, que a gente dá para pensar um pouco essa relação aí do legado do Capitão América. Uma dominação para o Weber não é uma relação violenta, né? Acontece dominação quando uma pessoa obedece a outra, porque julga que aquela ordem é legítima. Por exemplo, quando alguém obedece o médico, porque julga que o médico, sei lá, sabe o melhor. A gente julga que ele tem legitimidade em dar uma receita, e a gente vai lá e toma aquela receita. E há vários tipos de dominação. Entre elas, a dominação carismática. A dominação carismática, ela acontece quando uma pessoa obedece outra, porque julga que essa outra tem, sei lá, poderes extraordinários. Que essa outra pessoa é extraordinária. O Weber dá alguns exemplos. O profeta, que é aquele que fala em nome de Deus, quem fala em nome de Deus é visto como extraordinário, é claro, né? E é obedecido. Ou então, o general, o general que é tido como aquele que não perde batalhas, segui-lo para vitória, né? O Napoleão, por exemplo, é isso, né? Então, a pessoa tem que possuir donos extraordinários? Não, ela tem que ser percebida como extraordinária. E o capitão é uma liderança carismática aí nesse universo cinematográfico da Marvel. Alguém percebido como extraordinário e obedecido, porque é percebido como extraordinário. E o Weber aponta que essa dominação carismática, ela é fundamental para um monte de coisas, né? Por exemplo, a dominação carismática que traz mudança social. Toda mudança social vem através desse tipo de dominação, desse tipo de liderança no Weber. Mas ela tem um problema, né? O problema é o seguinte, o líder carismático, ele tem um péssimo defeito. Ele morre em algum momento, como todas as outras pessoas. Então, esse líder carismático, ele morre, né? E quando ele morre, se cria o problema da sucessão. Quem sucede um líder carismático, né? Afinal de contas, né? Se ele trouxe novidades, se ele trouxe mudanças, no caso do capitão, se ele traz inspiração, como é que alguém pode herdar esse manto? Pensem, por exemplo, em diversas religiões, o tema da sucessão é o que divide os fiéis. Então, a sucessão de um líder carismático é uma coisa muito complicada. A gente pode perceber isso através de pequenas relações, né? Quando a gente, sei lá, vai suceder um professor, por exemplo, que é extraordinário, e vem um outro professor, que pode ser muito competente, mas não é visto como extraordinário como ele. Então, esse é o ponto, né? A sucessão de um líder, de uma figura carismática, né? É que carisma não é simpatia. Carisma significa dom extraordinário, né? E o Sam vive esse drama de suceder um líder carismático, assim, né? E ele, esse drama, ele deixa isso de lado. Não, não é possível. Não é, pra mim, o escudo não pertence a mim, pertence a outro, né? E o Sam também lida com outro legado. Além dessa situação, desse legado enorme que é o do Capitão América, ele lida com o legado da sua própria família, né? Que está materializado numa casa e num barco. Que, bom, são sinais da identidade dessa família. Bom, esse é um tema, né? O do legado, de um lado, do Sam. Do outro lado, nós temos o Buck. E aí, o tema não é nem tanto o luto quanto foi na Feiticeira Escarlate. O tema é a culpa de tudo aquilo que ele fez quando estava sob controle, né? Quando ele era soldado invernal. Aqueles que ele matou, as consequências disso. E também o tema do deslocamento, né? Ele é um homem fora do seu tempo, tal como o Capitão América o foi. Só que o Capitão América, ele foi, ele retorna, né? Um homem fora do seu tempo, mas ele é um herói. O Buck nem se vê como um herói, né? Não estou dizendo que o Capitão América se via, mas vivia como um herói. O Buck é um homem fora do seu tempo e atormentado pela culpa. É um outro contexto, né? E o primeiro episódio de Falcão, Soldado Invernal, gastou bastante tempo mostrando a situação desses dois personagens. Do Buck, Soldado Invernal e do Falcão. E estabelecendo, pelo menos ao meu ver, esses dois temas. O legado e a culpa. E, de certa maneira, o tema da culpa está ligado também a essa herança do passado. Como é que o passado afeta o presente. Isso está tanto na culpa quanto no legado. Bom, o primeiro episódio gastou tempo nisso. E ele termina mostrando como é que um legado pode ser instrumentalizado. E aqui eu vou dar um spoiler desse primeiro episódio. Porque, ao fim do primeiro episódio, nós vemos que o governo escolhe um novo Capitão América. Alguém completamente desligado do Steve Rogers. Alguém não foi a pessoa para quem o Steve Rogers deu o escudo, né? E que vai ser uma peça de propaganda. E aqui nós vemos o tema da instrumentalização dos símbolos pátrios, né? Bom, é o Capitão América, mas poderia ser a bandeira, poderia ser o hino, poderia ser as cores da pátria. Cara, vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido. Eu aposto que nós vamos ver uma discussão aí sobre a cooptação dos símbolos pátrios por grupos que excluem, né? Por grupos que julgam que a pátria é apenas eles, né? Então, nós somos, sei lá, a América e os demais não. Eu acredito que vá ser essa linha. E esse novo Capitão América vai ser contraposto ao Sam, que, na verdade, bom, vamos ver se ele vai suceder, o Capitão América ou não, como é que isso vai ser desenvolvido. Mas é visto como aquele que vai encarnar esses que seriam excluídos dessa concepção de pátria restrita. E, assim, eu tenho gostado muito, assim, de algumas coisas, né? Desse tema que começou, mas também do desenvolvimento das consequências do blip, que foi essa coisa das pessoas terem desaparecido e voltado, né? Gente, bilhões de pessoas desapareceram e voltaram no... Bom, desapareceram no final de Guerra Infinita e voltaram no final de Ultimato. E as consequências disso estão sendo levadas a sério. Não é comum nos quadrinhos que aconteça algo grandioso e, no final da saga, aquilo não seja tão levado em conta para depois. Às vezes, usam recursos como a memória das pessoas serem apagadas. Ou então, essas situações são trabalhadas de maneira superficial. Aqui, não, sabe? Eu estou achando isso bem interessante. Nos quadrinhos, eu entendo. Isso é feito para não tirar certa correspondência do mundo real, né? Senão, o mundo... O universo Marvel seria uma coisa completamente deslocada da realidade, né? E a ideia é que espelhe, ainda que minimamente, o mundo real. Mas no universo cinematográfico parece que estão levando a sério coisas como o blip. O blip foi algo brutal, minha gente. E nem todos celebram esse retorno das pessoas, né? Há um grupo que julgava que as coisas estavam melhores quando metade da população mundial estava desaparecida. E que julgam que essas coisas, assim, degringolaram, pioraram. Provavelmente, eles prosperaram nesse momento de redução da população. E agora tiveram seus interesses afetados, né? Eu consigo até imaginar pessoas com a camisa. Thanos tinha razão. E isso está sendo abordado nessa série. Que, na verdade, o retorno dessa população, embora algo que seja celebrado, foi celebrado, né? É o retorno do maior genocídio da história, assim, né? Do genocídio universal, né? Não sei lá, nem sei se a palavra genocídio cabe aqui. Algo muito maior do que isso, né? Que já é uma brutalidade sem tamanho. E, bom, mas esse retorno incomoda algumas pessoas. Porque afeta o interesse dela. Se vocês forem pensar, o retorno aí de metade da população mundial, metade da população desaparece e, de repente, retorna num estalo, altera o mundo de um jeito inimaginável, né? Há pessoas, por exemplo, que casaram, né? E o cônjuge morto volta. Viúvos que casaram e o cônjuge morto volta, né? Sei lá, imóveis, heranças. Isso para não pensar nas relações internacionais. Enfim, né? Esse retorno tem consequências e essas consequências estão sendo trabalhadas. E aqui, né? Esse grupo, né? Esse grupo de insatisfeitos, ele é materializado numa organização. Uma organização que ela lida com essa insatisfação mundial. Que é a insatisfação de vários setores da sociedade. Quando eu falo mundial, parece que todo mundo estava insatisfeito. Muitas pessoas estão felizes demais com o retorno, né? E que organização é essa? São os apátridas. Aqui, há eco de um vilão do Capitão América que é chamado de apátrida. Mas aqui, os apátridas não são uma pessoa, né? São uma organização. Claro, vai ter o líder lá que, inclusive, apareceu supostamente o líder, né? E esses apátridas, assim, eles desejam o fim dos países, né? Um mundo pós-Estados Nacionais. Um mundo onde os Estados-nação não existam mais. E é claro que essa posição, ela tende a atrair, né? Porque parece, sei lá, acabar com as desigualdades, né? Bom, porque há países ricos e países pobres, né? Então, essa possibilidade desse universalismo aí parece, bom, ter apelo no coração de pessoas que estão insatisfeitas, né? Só que, bom, a gente vê que esse grupo é ultra-violento, é um grupo terrorista, né? Esse grupo apátrida, assim, vamos colocar, ele é quase que um anticapitão América, né? Um anticapitão América, que é um símbolo aí dessa valorização do espírito nacional. Na verdade, se a gente for olhar a série, ela está colocando uma tensão entre nacionalismo, nesse novo Capitão América, nesse símbolo pátrio instrumentalizado, e um certo universalismo que acaba com o Estado-nação. E, da maneira que a série colocou, pelo menos nesse primeiro episódio, o que nós vemos é que o perigo está nos dois lugares. O perigo está nesse nacionalismo e o perigo está nesse universalismo, né? O Capitão América, nesse contexto, que é um símbolo de inspiração, que é ligado a um país, mas, sei lá, defende valores que seriam universais, por exemplo, ele parece não estar nem um lado, nem um outro, né? Aqui, nós temos a instrumentalização desse legado para defender um nacionalismo que provavelmente é excludente, e nós temos um universalismo que é extremamente violento, né? Que é extremamente violento. Enfim, pelo menos para mim, é isso que foi colocado, e eu vou dizer que, desse começo, a série promete. Porque foi muito bem colocada como série de ação, tem esse tema do legado e da culpa, essa tensão entre universalismo e nacionalismo, que trabalha, ainda que metaforicamente, temas que são muito pertinentes para o nosso mundo contemporâneo. Enfim, né? Estou bem empolgado com a série, assim. Minha primeira impressão foi ótima. Bom, é esse aí o meu olhar, né? Se quiser colocar o teu aí nos comentários, né? Se quiser também discutir alguma das coisas que eu levantei, Não esquece, é claro, de curtir, compartilhar o vídeo, se você achou. Não esquece, tem o link da Amazon na descrição desse vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal. É o que dá o sustento material, né? Que me permite fazer cada vez mais, e espero eu, melhores vídeos. Enfim, minha gente, valeu por ter assistido. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.